O Zé Rico queria dar carrão para um compositor e olha o que aconteceu, o compositor simplesmente se negou a aceitar ali na hora. Eita, meu Deus do céu! E era um carrão mesmo, viu? Era top de linha naquela época. O quê? Não sei se você conhece não, mas uma Maverick, hum, meu Deus do céu! E tem mais, viu? E tem mais! O Zé Rico ainda disse para o homem, ó, você pode até escolher a cor. Se não gostar dessa aí, você pode trocar, não tem problema nenhum. Meu Deus do céu! O Zé Rico era de coração nobre, de coração bom. Essa história linda e impressionante você... Detalhes agora mesmo. Então se inscreva no canal e acione o sininho para receber todos os nossos vídeos aí no seu celular, na palma da sua mão. E outra coisa, clica no link aqui embaixo. Não deixa de clicar no link. Aqui embaixo na descrição tem um monte de link bom aqui para você. Aqui na descrição do vídeo. Porque eu tenho muita coisa boa esperando para você, para chegar nas suas mãos aí. CDs, DVDs do milionário José Rico. Coisa boa, viu? E tem muito mais. Então clica no link aqui embaixo quando acabar o vídeo, viu? Não deixe de clicar não. O sucesso na carreira de José Rico começou após Estrada da Vida, que foi uma febre em todo o Brasil. Olha essa música aí. Ela foi o estopim. Ela foi a música de maior repercussão, de maior sucesso das gargantas de ouro do Brasil. Um belo dia. Um belo dia. Um belo dia. Um homem aqui, um sargento denominado Castro, que foi compositor aí de grandes sucessos de José Rico, como Decepção e outras mais. Todos sabem que o José Rico tinha um grande coração, né? Todo mundo sabe disso. O José Rico era um homem, assim, de fazer grandes laços, de amizades. Um homem simples, pacato cidadão. Amigo, irmão, não zombe da natureza. Ele trabalhava muito e gostava, assim, de ajudar pessoas. E ele procurava mesmo ajudar todo mundo. Então, ele perguntou aí para o sargento Castro. Olha, veja só que coisa interessante. Vem que história boa. Fica comigo até o final. Essa história merece, viu? O José Rico perguntou para o sargento Castro. Sargento, vem cá. Vem cá, sargento. Qual o carro que você gostaria de dirigir? Qual o carro que é o seu sonho de consumo, né? O sargento, que viajava lá com o amigo Bob Joy, que tinha uma Maverick, acabou pegando gosto ali pelo poçante. De tantas viagens que fazia cá lá para cá, ele acabou pegando gosto pela Maverick. E aí ele respondeu aí a pergunta do José Rico. O José Rico fez a pergunta, tem que responder. Aí ele disse, ó, se for para mim ter um carro, Zé Rico, se for para mim ter um carro, eu quero uma Maverick. Mas esse é o carro que eu gosto. Que naquela época, naquela época ali, na época que se passa essa história, era um carro top de linha. Um carro do ano. Bom, passaram-se uns dois meses, mais ou menos isso, viu pessoal? Mais ou menos isso. O José Rico parou na frente da casa do sargento e disse, Olha aí, rapaz, olha o seu Maverick que está aqui, ó. E você me paga aí do jeito que você quiser, viu? Tem mais, tem mais, viu? Se você não gostar da cor... O último adeus ao ídolo, Zé Rico. Na fila cantavam as músicas que embalaram o público sertanejo durante décadas. O meu irmão lá, o Chico, ele está vindo com outro, de outra cor aí. Aí você pode ficar com outro, você que sabe aí. E também você paga do jeito que você puder ou quiser. Como ficar melhor pra você, não tem problema. O sargento parou no tempo, pessoal. Eu queria ver essa cena, viu, de perto. O sargento olhou bem dentro dos olhos ali, das bolas do oi do Zé Rico e disse, Zé Rico, Zé Rico! Veja bem, que tolice nós dois, brigarmos tanto assim... Eu moro de aluguel, eu tenho duas filhas pra criar. Ganho pouco. E a verdade é que eu nem posso ficar com esse carro porque não tenho como te pagar, homem. Como eu vou pagar esse carro? O que o Zé Rico estava querendo dizer, vejam só. O que o Zé Rico estava querendo dizer, é assim, que se pagar, pagou. E se não pagar, tudo bem, não tinha problema. E o Zé Rico insistiu e disse, sargento, olha só. O senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo. O senhor paga como o senhor puder. E eu não vou fazer o senhor passar vergonha não, viu. Pode ficar tranquilo. Eu não vou estar aqui batendo na sua porta não, cobrando o senhor. Eu jamais vou te cobrar. Fica tranquilo. Pega o carro e vai-se embora. Pega a chave aí e pronto. Está aí na porta já o carro. E o sargento com muita firmeza. Isso aí naquele tempo, viu, pessoal. Naquele tempo, é, pessoal. Hoje em dia a coisa está meio diferenciada aí, meio avacalhada, como diz a história, né. Mas naquele tempo o sargento com muita firmeza disse, ó, Zé Rico, você tem certeza que não vai passar vergonha. Você não vai passar, que você não vai me fazer passar vergonha. Mas só de saber, olha o que o sargento falou para o Zé Rico, mas só de saber que eu lhe devo, sou eu que não vou conseguir olhar para você. Eu vou ficar aí me escondendo de você. Quem vai fugir de você, Zé Rico, sou eu. Porque eu não vou ficar devendo, não vou aguentar ficar devendo para você, não, meu nobre. Quatro anos depois, quatro anos depois, ele passou novamente na casa do sargento, perguntando se ele tinha umas modas novas aí para gravar, para o Zé Rico gravar. O Zé Rico já tinha levado várias músicas aí, várias modas aí de letras do sargento, mas até aquele momento não tinha gravado nada, só tinha levado as letras, mas não tinha gravado ainda. O sargento disse, bom, tudo bem, em todo caso eu vou passar essas aqui que eu tenho e eu vou passar para ele mesmo, não tem problema. O sargento conta que solfejou para ele resto de gente e o Zé Rico fez o sargento cantar a música, olha que coisa, e ele foi acompanhando no violão e assobiando junto e Zé Rico pediu mais uma e o sargento cantou ali decepção, pegou uma fita cassete com a música decepção. O sargento cantou decepção mais algumas vezes para o Zé Rico. Um tempo depois disso, não se sabe bem quanto tempo, não se recorda, mas um tempo depois disso o Zé Rico foi fazer um show no palestra lá na cidade de Rio Preto em uma festa junina. E o sargento ficou sabendo da situação do evento e foi procurar o Zé Rico, queria ver o Zé Rico. Ele correu no meio da muvuca quando o Zé Rico chegou de carro, o Zé Rico ainda estava no carro e o sargento correu até o carro lá, naquele meio daquela muvuca, apertando, se apertar ali para chegar, perto ali do Zé Rico. Aí o Zé Rico estava com o braço para fora do carro, o sargento bateu no braço do Zé Rico, sou eu, aqui é o sargento, Zé Rico, rapaz. Aí o Zé Rico, opa, para aí, entra o sargento no carro. O sargento entrou. E os dois foram juntos, junto com o motorista, com a pessoa que estava dirigindo o carro, no caso, foram lá, saíram. O Zé Rico, é... Sempre foi muito simples, né? E o sargento pegou, vamos almoçar, vamos jantar, melhor dizendo, vamos jantar com a gente. Aí levou o Zé Rico para jantar. Zé Rico, como eu disse, um homem muito simples, como todo mundo sabe. Quando chegaram no restaurante, o único que encontraram aberto, porque já era mais de nove horas da noite, o Zé Rico perguntou o que tinha para... Comprei de tudo, no choco da vida, eu nunca perdi. E naquela altura, a única coisa que tinha, o garçom falou, só tem aqui virada paulista. O Zé Rico falou assim, rapaz, me sirva esse virada paulista aí, junto com uma água mineral. Vai-te embora. Mas serve esse negócio aí, vamos embora. E aí ele virou para o sargento, o Zé Rico virou ali na mesa e disse, olha pessoal, agora, agora, o sargento vai comprar o Maverick dele. E aí perguntaram na mesa, mas por quê? Como é que é essa história, Zé Rico? Mas como é que é isso? Conta essa história. E o Zé Rico respondeu, é que eu gravei as modas dele. E agora sim, ele tem bala na agulha e ele vai ter o prazer de comprar o tão sonhado Maverick e pagar como ele quer, da forma certa. E as modas que o sargento passou para o Zé Rico nessa ocasião foram decepção e resto de gente. É pessoal, uma história fascinante, uma história da envergadura de Zé Rico, uma história boa aqui no H&M, no História aos Montes, falando, mostrando aí o coraçãozão desse grande astro, showman, compositor e cantor, e que também pegava músicas de outros compositores, é claro, como todo mundo sabe, e que cantava aí e alegrava o coração de muitas e muitas pessoas e fãs em todo o Brasil. Sensacional, não é verdade? Sensacional, concorda comigo? Então, o que você faz agora? Compartilha, dá seu like aí, que isso ajuda muito o canal. Vai compartilhando aí com pelo menos mil pessoas aí. Compartilha esse vídeo e vai aqui embaixo agora, é essa hora que se deve aqui na descrição, e clica no link, que tem muita coisa boa aí. Tem DVDs do Milionários do Zé Rico, do Zé Rico, tem DVDs, tem CDs, tem uma infinidade de coisas aí que você vai encontrar aqui mesmo, embaixo, aqui na descrição. Clica no link, clica no link agora mesmo aí, tá certo? Olha, um grande abraço para todos vocês. Está passando aqui na tela, você vai maratonar, viu? Antes de você sair, ó, também maratona aqui. Vai no link lá embaixo e depois maratona aqui, ó. Está passando aí na tela agora aí a nossa playlist aí, e você vai ficar assistindo várias histórias maravilhosas, sensacionais aqui no canal. Vai maratonando aí, compartilha e fica junto aqui no H&M, viu? É uma satisfação. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo aí. Valeu! Um grande abraço e até a próxima e até mais. Valeu, pessoal. Um grande abraço para você. Valeu! Valeu! Um grande abraço e até a próxima 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 e